Estou ao lado do senador Aloysio Mercadante, que também participa desse evento. Senador, preparado para crescer? Esse é o tema do evento. O Brasil está preparado? Acho que está preparado, sim. O Brasil demonstrou uma competência muito grande, uma política econômica prudente que nós tivemos ao longo desses anos do governo Lula. Saímos muito bem da crise. O país não é mais aquela nação do futuro, é a nação do momento. Grande interesse internacional por investimento. Vamos crescer mais de 5% no ano que vem, gerar mais uns 2 milhões de empregos. Criamos 1 milhão de empregos no ano de crise. Os Estados Unidos perdeu 7 milhões de postos de trabalho. E o Brasil, pelo pré-sal, na área de energia, o etanol, a força que tem a indústria automotiva hoje, que é a quinta indústria do mundo, nossa agricultura é a terceira agricultura do mundo, acho que tudo isso aponta para um futuro muito promissor. Acho que vamos ter um grande 2010 e um grande futuro como nação. Você acredita no crescimento de 5,2% declarado pelo ministro Guido Mantega? Eu acho que vamos crescer mais de 5%. O cenário internacional está melhorando. A força do nosso crescimento até agora tem sido só o mercado interno, continua muito pujante. Então, a mesmo janeiro agora, o segundo melhor ano da indústria automobilística da história, as vendas no comércio varejista, os indicadores são muito positivos. Então, entramos muito forte em 2010, seguramente vamos crescer mais de 5%. E com Copa do Mundo, Olimpíada, as perspectivas daqui até 2016 estão muito promissoras, muito investimento em construção civil. Caixa Calórica Federal está financiando R$ 47 bilhões, R$ 800 mil imóveis, BNDES batendo o recorde de liberação. O Banco do Brasil emprestou mais em 2009 que todos os bancos do país emprestavam em 2003. Acho que tudo isso mostra a força da retomada do crescimento. Senador, a gente vê que esse é um ano importante, que é um ano político, um ano de decisão para o futuro do nosso país. Eu quero que o senhor fale sobre isso e também sobre a reforma política que está sendo falada, se ela deve acontecer ainda esse ano ou não há tempo para isso. Olha, o governo encaminhou o seu projeto em 2008 na Câmara e não avançou como nós gostaríamos. No Senado, nós votamos quase todos os aspectos relevantes, mas as iniciativas estão paralisadas na Câmara. Acho difícil que essa Câmara de Deputados faça reforma política. Acho que espero que a próxima tenha mais sensibilidade. O Brasil precisa da reforma política. E vai ser um ano eleitoral que eu imagino que nós vamos eleger a presidente Dilma como a primeira mulher presidente, mas o terceiro mandato do Lula é a Dilma. E vamos fazer uma grande bancada de deputados, senadores, governadores, porque há um reconhecimento do trabalho do presidente Lula, o presidente mais popular da história do Brasil. E acho que a despedida do Lula vai comover o povo brasileiro e o mundo. Vai gerar um sentimento de perda muito grande. E a forma de preencher esse vazio é dar continuidade ao projeto. Senadora Luiz Mercadante, obrigado pela sua participação. Bom evento, bom 2010. Obrigado a vocês também. Bom 2010. Parabéns por toda essa cobertura. A jornalista vem fazendo os eventos importantes que nós temos tido no país. Parabéns por toda essa cobertura.